E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro Estou trazendo aqui uma pequena gameplayzinha No GTA Online Espero aí que o áudio e o vídeo estejam tudo aqui pra vocês Pessoal, eu queria avisar pra vocês que Daqui a pouco, logo mais às 21 horas Às 9 horas, eu espero que eu consiga ver esse vídeo antes Tá bom, mas já teve uma destruição aqui Eu vou estar fazendo uma live de GTA Online Eita pô, você viu o que aconteceu ali? Vamos ver se eu consigo acertar esse cara aqui Passa O cara tá ali, é impressão minha Não tô conseguindo ver Ah lá Deixa eu pegar o mouse aqui Deixa pra lá, vai Então pessoal Eu espero ver vocês todos na live Uma live de GTAzinho aqui maroto Estou com os gráficos no Ultra aí pra vocês Pra tentar mostrar pra vocês Uma melhor Melhor qualidade em game Mas na live É uma coisa um pouco complicada Deixa eu tirar essa música aqui Mas na live é um pouco complicada Porque a minha internet só tem 1 megabit de upload Então vai ficar um pouquinho, né Um pouquinho complicado Mas a gente vai lá Espero trazer a live aí Do melhor jeito possível E pessoal, convidem seus amigos aí, né Convidem seus amigos pra gente fazer uma coisinha legal aqui E pra eu estar fazendo mais lives pra vocês Beleza? Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Até daqui a pouco Valeu, falou e até Até mais Cara, esse vídeo de vídeo do Zangado é muito épico Tá bom, tá bom, tá bom Tchau 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 Obrigado.